Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube e no Spotify. E se você já tá acompanhando nessa quinta-feira, já deixa o like, tá pelo Spotify. Deixa sua avaliação de 5 estrelas aqui na plataforma, porque ajuda muito a gente. E se você já tá acompanhando esse podcast e já acompanhou muitos outros, já vem no link da descrição e clica lá no prêmio MPB. O que é o prêmio MPB, Felipe? O prêmio MPB é o prêmio de melhor podcast do Brasil e nós passamos pra última fase. Ou seja, vai na aba de Marketing, Comunicação e Vendas e volta no PandaCast. Porque se a gente ganhar, eu me comprometo a trazer você e mais 5 amigos pra virem assistir ao vivo o podcast. A gente vai trazer vocês aqui e vocês ainda vão conhecer meus convidados e principalmente almoçar junto com a gente, fazer muito network e tirar vários insights. Agora, sem mais delongas, eu tô com um cara que ele tá no mercado há mais de 7 anos, tem uma das agências mais conhecidas no meio dele e principalmente o cara é especialista em vendas. Ele zerou a primeira versão da campanha de recompensa aqui da Cartpanda e agora na segunda versão o cara já resgatou a de 1 milhão, já resgatou a de 2 milhões e por isso ele tá aqui e tenho certeza que vai resgatar muito mais e olha, em curto prazo. Tô aqui com o Léo, da agência do Léo. Leuzão, prazer ter você aqui, cara. Prazer todo meu. E cara, depois de tanto resultado, nesses 7 anos e principalmente com a Cartpanda também, no período que você tá aqui, você resgatou tanta recompensa, cara. E eu creio que o público que tá em casa ouvindo a gente no YouTube e no Spotify, antes de saber de todos esses insights, antes de saber que tudo que você aplicou, quer saber quem que é o Léo, de onde que você veio, como você foi se desenvolvendo, como que você foi cair no marketing digital até chegar nesses 7 anos de história que você vem fazendo aí, cara. Primeiramente, Felipe, eu tô muito feliz de estar aqui. Pra mim, assim, é uma realização, né? Eu vou contar pra vocês a minha história. E aí você vai entender a felicidade de eu estar aqui, né? Porque realmente é uma realização. Um objetivo que foi alcançado. A minha história, cara, é muito legal. Normalmente, quando eu conto pras pessoas, elas se sentem inspiradas. Elas falam assim, Léo, você tinha que contar mais. Você tinha que ser mentor. Você tinha que dar mentoria pras pessoas. Porque a história é bem bacana. Eu cheguei no Espírito Santo. Há 9 anos e pouquinho. Já vai fazer 10 anos que eu moro no Espírito Santo. Sou carioca, né? Natural do Rio de Janeiro. E eu fui pro Espírito Santo quando eu me divorciei. Fui a convite de um amigo. Um amigo que trabalhou comigo no Rio de Janeiro. Foi morar no Espírito Santo e falou, cara, vem conhecer aqui e tal. E eu, bem resistente, porque eu já tinha morado fora do Rio de Janeiro. Morei 10 anos em Fortaleza. E há trabalho. Eu fui morar um ano em Minas Gerais. Eu não queria mais viajar. Eu não queria mais ficar fora do Rio de Janeiro. Eu, bem resistente, fui conhecer Vila Velha. A convite dele. Ele falou, vem fazer um churrasquinho aqui pra gente. Conhecer a praia e tal. E, cara, quando eu cheguei em Vila Velha, eu me apaixonei pela cidade. Por quê? Porque é um mini Rio de Janeiro. Eu falo sempre assim. Um mini Rio de Janeiro tem uma aparência, né? Aparentemente é parecido com o Rio de Janeiro. Porém, com menos estresse, menos trânsito, menos violência, menos pessoas, menos tudo. E fui conhecer no final de semana e 15 dias depois eu já estava morando lá. Caraca. Fui morar no Espírito Santo e lá eu iniciei a minha jornada. Eu estou fazendo essa introdução pra vocês poderem entender. Eu iniciei a minha jornada. Eu já trabalhava com venda de publicidade. Eu venho da Telelistas, que é aquela empresa de âmbito nacional. Vendia anúncio na páginas amarelas, vamos dizer assim, pras pessoas poderem entender. Na lista telefônica, houve um período que a Telelistas migrou pra internet e aí eu passei, aí fui introduzido na marra, na internet, porque eu passei a vender anúncio na internet e eu era um dos precursores na empresa porque os vendedores que tinham, os representantes que tinham, eles estavam muito habituados a vender papel e como eu era novo na empresa, eu me condicionei e falei assim, já que é um produto novo e está todo mundo habituado a vender o papel, eu vou passar a vender internet. E aí eu me joguei na internet, no digital, aprendi, fui na época o melhor vendedor da empresa e aí eles me mandaram pra Minas Gerais e coincidentemente, quando acabou a campanha de Minas Gerais, eu fui campeão, voltei pro Rio de Janeiro e eles queriam me mandar pra Vila Velha, pra ser gerente de vendas em Vila Velha e aí eu pedi demissão. Falei assim, não, me dá demissão que eu não quero mais viajar, eu quero ficar no Rio de Janeiro e aí no Rio de Janeiro eu abri a minha primeira empresa, uma empresa de criação de sites e vendi muito site. Vendi tanto site que me enrolei pra entregar, de tanto que eu vendi, porque o mercado absorvia demais essa questão de site na época, todo mundo precisava de site. A pessoa pra ter uma presença digital hoje é as redes sociais, mas antes era o site e eu vendi muito site que me enrolei, tive que contratar um monte de gente, enfim, aí eu resolvi reduzir, né, voltei pro home office pra eu, a pessoa me contratava e eu fazia, eu comecei a trabalhar com aquilo que eu realmente, eu, Léo, conseguia entregar. Me casei no Rio de Janeiro, fiquei seis anos casado e ao me divorciar foi que eu recebi esse convite do amigo pra ir conhecer Vila Velha e eu falei, cara, eu já, assim, eu já pedi demissão de uma empresa grande, que eu tinha um bom salário, pô, eu ia ser gerente de vendas regional, eu pedi demissão porque eu não queria ir pra Vila Velha e, pô, cara, larga de ser resistente, vem conhecer, vem aqui me dar um abraço, tô com saudade de você e fui. E 15 dias depois eu fui morar lá. Caraca. E aí chegando lá, tive toda a dificuldade do início de um lugar que você não conhece, que você praticamente não tem ninguém, não tinha nenhum familiar, muitas portas fechadas, o Capixaba, ele tem essa questão de valorizar muito o que é de lá, né, e tá tudo bem, né, passei um ano muito difícil, muitas portas fechadas, mas aí aos pouquinhos as pessoas foram me abraçando, entendendo que eu não tava ali pra tirar proveito, que eu era profissional e que eu tinha entrega a realizar, fui ganhando respeito das pessoas e fui ficando, fui me estabelecendo, fui focando na área da saúde, a princípio, conheci muitos médicos e aí conhecendo esses médicos, eu pensei assim, poxa, eu não quero mais só cuidar da rede social desse pessoal, porque o que eles querem mesmo é vender e é o que eu sei fazer, eu vou tentar de alguma forma ajudar eles a vender mais. E aí foi quando eu comecei no marketing digital, comecei a estudar, me especializei em lançamento de curso online, eu falei, eu vou pegar o conhecimento desses médicos, desses profissionais da área da saúde, vou empacotar e vou vender. E comecei a fazer parceria com eles e parceria do tipo assim, bem agressiva, cara, eu gravo seu curso todo, eu monto toda a estrutura e você me dá 50% da venda. E a galera topava, porque estava em alta e tal, e eu comecei a fazer lançamento, cara, e deu muito certo, deu muito certo os lançamentos. Comecei a montar equipe, estruturar e fazer lançamentos maiores, lançamentos de âmbitos nacionais, lançamentos com mais de sete dígitos e eu estava indo muito bem, só que eu tive uma sacada, eu falei, pô, o lançamento de curso online, eu abro o carrinho, fecho o carrinho e depois só posso abrir o carrinho daqui a seis meses, só que o custo fixo é mensal. E aí eu falei, eu preciso de algo mais recorrente. E foi aí, cara, que papai do céu olhou para mim e me abençoou, porque eu numa tarde de domingo, eu sentado no sofá, olhando, eu gosto de ver vídeo engraçado no Facebook, né, eu estava ali me distraindo, vendo vídeo engraçado, eu passei por uma live no segmento de perucas. E aquela live me prendeu, imagina, cara, eu careca preso numa live do segmento de peruca e eu não conseguia sair da live, cara, porque era um movimento, bota peruca, tira peruca, bota peruca e cinco mil pessoas online. Eu falei, caramba, cara, olha só que negócio fantástico. E fiquei assim, admirando, sabe, aquele negócio ali. Eu falei, eu vou fazer um contato para ver se essa pessoa se interessa em fazer um curso para eu vender, um curso para empreender nessa área de peruca e tal. E a pessoa se interessou. E aí eu apresentei uma proposta para a gente fazer a parceria e a pessoa me fez uma contra-proposta. Falou, você é muito bom, pô, cara, eu topo demais fazer isso. Só que no momento agora, o que eu preciso mesmo, cara, é estruturar o meu e-commerce que não funciona. Meu e-commerce não funciona. Eu boto cinco mil pessoas na live e é muita reclamação de gente que vai lá tentar comprar e não consegue. O meu atendimento é precário. A gente não consegue dar conta. Eu preciso estruturar isso. E aí, a princípio, eu reuni a equipe e falei, ei, o que vocês acham? O pessoal falou, leão, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Falei, pô, cara, mas peruca, será que tem, apesar de eu ver cinco mil pessoas vão lá, eu falei, pô, será que vende, cara? Eu não conheço muita gente que usa peruca. E aí, cara, depois eu comecei a observar na rua o tanto de gente que usa peruca, cara. Só que eu não percebia. Mas beleza. Aí fui estreitando mais a relação, tentando entender o mercado. Perguntei quanto que ela vendia. E aí ela me falou, olha, eu faturo X, eu posso faturar muito mais, porque tem muito mercado. E eu falei, vou me jogar nisso aí. E aí foi que eu conheci a Cartpanda, né? Porque eu precisava de uma plataforma que me atendesse. E na época tinha essa peculiaridade que era... Ela tinha uma equipe que atendia no WhatsApp e eu precisava ter controle sobre isso. E eu não achei no mercado na época uma empresa que me desse esse suporte. A Cartpanda, na época, tinha até um outro nome que era, né? E a Cartpanda, ela me ofereceu esse suporte. Falou assim, olha, a gente não tem, mas a gente cria pra você. Falei, cara, legal, pô, os caras estão dispostos a entrar nesse mercado junto comigo e eu vou junto com eles. E eu fui... E, cara, foi fantástico, porque realmente eles criaram uma situação nova, onde eu conseguia ter gestão das vendas oriundas da equipe de vendas, que não era somente a venda do site. Colocamos o site no... Ah, primeiro mês, cara, primeiro mês que eu assumi, a gente já dobrou o faturamento. Caraca. E aí na sequência veio Black Friday, eu assumi em setembro, veio outubro, outubro, a gente já tinha dobrado o faturamento e aí veio Black Friday, nós vendemos um milhão e meio na Black Friday. Tipo assim, ela vendia cem mil reais e nós vendemos um milhão e meio na Black Friday. Colocamos uma promoção de frete grátis e foi uma loucura, foi uma loucura. E aí eu mudei, peguei essa cliente, que foi a minha primeira cliente e aí eu conheci a Liquida Laces. A Liquida Laces também, na época, tinha um faturamento médio e nós conseguimos logo no primeiro mês de dobrar esse faturamento e a gente veio escalando e hoje, cara, a gente já tem mais de 20 milhões de vendas comprovadas, né? Isso é o mais importante, comprovadas. Vendas comprovadas. Porque tem muita gente na internet dizendo que faz e acontece e não faz, né, cara? Isso causa até uma desconfiança do mercado em relação a quem trabalha com tráfego pago, a quem trabalha com estruturação de venda como eu. E aí eu faço questão de falar assim, ó, tenho mais de 20 milhões de vendas e vendas comprovadas. O programa de recompensa da Cartpanda já é a segunda versão, eu zerei o primeiro, tô aqui no segundo, inclusive o Pandacast é resultado, né, de 2 milhões em vendas. E eu tô muito feliz de estar aqui, cara, de contar essa minha trajetória pra vocês, porque foi uma trajetória incrível. Eu passei bastante dificuldade nessa trajetória, até pra entender e montar esse processo que tá hoje, que na minha opinião é um processo vencedor. Hoje a gente vende cerca de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mês, né? E é um processo que eu considero um processo de sucesso. Com certeza, e não só pelos resultados, mas por ter superado tantas dificuldades. Acho que isso é o que muitas pessoas ainda não entenderam, que com os fracassos e com as dificuldades, não são erros. É uma coisa que você aprende de uma forma diferente de não fazer. Então, até pegando um pouco nesse lado, quando você tava ali estruturando sua agência, aprendendo sobre e-commerce, que eu imagino que tem muitas pessoas que estão, inclusive assistindo o podcast, que podem estar passando por isso. Quais foram os seus maiores aprendizados de coisas que você errava ou tinha medo quando você tava se desenvolvendo pra conseguir atender essas empresas? O meu maior medo, cara, era de não dar resultado. O meu maior medo era de vender uma coisa que eu não posso entregar, sabe? E aí, com isso, eu procurei realmente me especializar, estudar, 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 estudar e experimentar. Tem um costume do mercado, Felipe, que as pessoas costumam fazer, que eu, particularmente, repugno. É você testar com o dinheiro do cliente. Eu testava com a minha própria grana, eu testava com aquilo que eu sabia que não ia impactar no resultado do cliente, no negócio do cliente. E eu testei muito, cara. Estudei, testei muito. E aí, quando eu fui aplicar real no negócio do meu cliente, eu falei assim, cara, tá testado, validado e isso aqui dá resultado. E eu falava com muita segurança. E aí, o meu medo era assim, pô, será que mesmo assim não vai dar resultado? Depois de testado e validado e aplicava, pô, deu certo. Então, assim, o conselho que eu dou pra galera aí é, antes de aplicar, tem que estudar, tem que testar, tem que validar o processo. E aí sim, aí ao aplicar, é certeza. Depois que você validou o processo, não tem como dar errado, né? E eu acho muito legal você falar isso, porque eu vejo muita gente que fala, atesta antes e depois você alinha. Só que isso não é válido pra todos os tipos dentro do digital, né? Principalmente quando você tá prestando serviço pra outra pessoa. Você vai tá usando o dinheiro dela e se der merda. Sim. Então eu vejo que é muito importante você se precaver desse tipo de coisa e você saber quem que você tá ouvindo. Sim, sim. E você tem que testar e validar antes, porque são nichos diferentes, públicos diferentes. E às vezes no mesmo nicho, cara, você encontra públicos diferentes. E às vezes o que dá certo no mesmo nicho pra um público, não vai dar certo em outro público. Tem que validar. Tem que validar antes de aplicar. E dentro dessa sua trajetória, até uma coisa mais pessoal sua. O que que você... Como que era a sua rotina de estudo? Porque eu vejo muita gente falando dessa parte teórica, o que estudou e tudo mais. Mas às vezes a pessoa vira e fala, pô Felipe, eu tenho um comentário que eu li ontem. Acho que é Kleber, se eu não me engano. Mas se você tiver assistindo, Kleber, eu li seu comentário no YouTube. O cara falando que tava com 42 anos de idade, tinha dois filhos, não tinha apoio da esposa, mas queria ingressar no marketing digital. E o cara tá há 20 anos na mesma empresa, mas sente essa vontade de empreender. Então, como que era a sua rotina? Como que você alinhava pra você conseguir... Pô, tempo pra você conseguir treinar? Tempo pra estudar? Como você organizava a sua rotina pra você se desenvolver? É, o conselho que eu dou pro Kleber e pra galera que tá querendo se jogar no marketing digital, tem que realmente se jogar. O medo faz parte, eu também tive medo. Muito bom até essa fala do Kleber, porque foi o que aconteceu comigo e eu acredito que acontece com várias pessoas. Eu também sou um cara de 46 anos e tô nesse mercado há 7 anos. Então, eu comecei praticamente na mesma idade dele, eu tava com 39 pra 40. E eu também não tinha muito apoio, cara. Você imagina, eu também tinha filhos e a responsabilidade de poder sustentar e pagar as contas, né? E muito cobrado, na época, pela esposa. Eu falei assim, cara, e aí? Você vai ter dinheiro hoje pra poder pagar tal coisa? Eu falei assim, não. E amanhã? Não. E essa semana? Não. E esse mês? Não sei. Então, isso é muito difícil. Romper essa barreira do medo é o mais complicado, tá? E apesar do medo, eu insisti em estudar e me preparar, porque apesar da circunstância, eu sabia onde que eu queria chegar. Eu falei assim, não, se eu me preparar, eu vou sair daqui e vou chegar ali, onde eu quero. E aí, eu apesar das cobranças e apesar do não apoio e apesar de tudo que vinha na minha cabeça, aquela vozinha falando assim, olha, cara, pô, e aí, como é que vai ser? Eu me joguei, estudei e a minha rotina de estudo era assim, eu fazia cursos completos, comprava o curso, por exemplo, eu quero um curso de tráfego pago. Beleza. Aí eu zerava o curso, começava, terminava e aí pontualmente uma coisa que eu tinha dúvida, pô, mas se acontecer tal coisa? E aí eu pesquisava e ia buscar mais informação, porque o YouTube também tem muita informação. Às vezes, você encontra a informação muito desencontrada, você não consegue aprender de A a Z como fazer. Mas um tópico específico, um ponto específico, você consegue buscar lá no YouTube, pô, como fazer tal coisa? E tem muito tutorial, tem muita informação e essa era a minha rotina de estudo diário. Até eu testar, aplicar, validar e aí sim, aplicar no negócio do meu cliente. E eu vejo que a gente tem muitos ouvintes que acompanham a gente no YouTube e no Spotify e principalmente estão nessa faixa etária de 35 aos seus 45 anos. Eu acho muito legal isso, cara, porque o marketing digital é taxado como o jovem de 18 a tantos anos que faz milhões na internet. Isso não é verdade. Isso foi um nicho de pessoas que acabaram vendendo cursos e tudo mais, comprando muito espaço de anúncio e por isso aparecia mais do que o resto das pessoas. Isso é um mito, né? Exato, é um mito. E eu vejo como você que está há sete anos de mercado, como que você vê o futuro do mercado do tráfego pago dentro do Brasil para as pessoas que querem ingressar agora? Você acha que ela tem que focar em trazer o quê para os clientes? Deixa eu só abrir um parênteses, Felipe. Dentro dessa questão do mito, é só a pessoa olhar os grandes mentores de negócios digitais que tem no Brasil. Todos eles estão na minha faixa etária de 45, 46, tem uns até de 50 anos. Não são garotas de 18, 19 como a turma acha. Não, que é a galera de 18, 19 que vai engolir. Não, pode até ser, porque eu não estou aqui incapacitando um menino de 18 ou não. Pelo contrário, eu acho até que ele tem mais potencial e mais capacidade do que eu, que já estou com 46. Mas, é mito no sentido, só a galera de 18, 19 que vai ganhar dinheiro na internet. É mito total. Tanto que os maiores mentores são os caras de 45, 46, há 50 anos. São Érico Rocha, o Ando Carvalho, são os caras que são referência na internet. São os caras... Alex Vargas. Alex Vargas, são os caras mais velhos. E falando do futuro do tráfego pago, amigo, eu acho que hoje, hoje, na realidade de hoje, né? Um negócio, ele não roda sem o tráfego pago, né? Hoje, com o advento das redes sociais, de você ter uma presença digital, de você mostrar uma autoridade no digital, se mostrar uma autoridade no seu negócio para o digital, você precisa de tráfego pago. A gente sabe que a rede social, ela é de graça para quem cria uma conta e cria um perfil para postar foto, mas quando você vai fazer uma propaganda do seu negócio, né? Que é o que as empresas querem, que os empreendedores querem fazer uma propaganda do negócio, a gente sabe que o algoritmo, ele não vai entregar, não entrega nem para 10% dos seus seguidores, quem dirá para fora dos seus seguidores, e aí você precisa do tráfego para você ser visto, para o seu negócio ser acelerado. Aconselho as empresas, né? As pessoas que querem procurar um especialista na área para fazer, é como eu falei, tem muita gente que diz que faz e não entrega, procura quem realmente tem resultado comprovado, profissionais, experientes que tenham resultado, e faça um tráfego pago, porque sem ele, o negócio não acelera. Hoje em dia está assim, seja para qualquer nicho, seja para pizzaria, seja para um salão de beleza, seja para um e-commerce, seja para um negócio físico, um negócio local, uma loja de roupa, uma loja de tinta, precisa do tráfego para conseguir alcance, né? Lógico, e no tráfego pago você, depois que você consegue o alcance, você tem outros objetivos, que é o objetivo de conversão, não, eu quero vender, eu quero converter, eu tenho uma página na internet, eu quero converter lá, e você vai, aí o especialista vai te guiar. E para a pessoa que quer trabalhar com tráfego pago, que ela quer, de fato, montar uma agência, porque eu já vi muitos casos de pessoas que, por exemplo, até pessoas próximas a mim, que, pô, fizeram dinheiro com dropshipping, ou com infoprodutos, nutracêuticos, ou com outra área, ou até lançamentos, pegou esse dinheiro, pô, preciso de recorrência, assim como você falou, e eu quero ter clientes e prestar serviço com uma coisa que eu já sei fazer. E montaram agências. E para o cara que hoje, ele vê esse nicho, eu falo, pô, cara, eu me vejo como uma boa pessoa para ter uma agência. Você acha que, mesmo ele não tendo um caixa, como que ele pode agregar valor para possíveis clientes? Você acha que é interessante atender negócio local, o cara buscar pessoas para ele conseguir se capitalizar? Como que ele consegue fazer esse primeiro passo hoje? No negócio local, ele consegue se capitalizar, ele consegue se jogar no mercado digital. Ele vai abrir uma urgência, a princípio, e aí ele vai conquistando novos clientes, e à medida que ele vai tendo demanda, ele vai contratar mais uma pessoa. Às vezes, não é só uma agência de tráfego pago, mas falando de uma agência de marca digital, ele vai precisar de design, ele vai precisar de um editor de vídeo, vai precisar de um videomaker, e aí ele vai contratando as pessoas à medida da necessidade. Mas, tem muito mercado, tem muito mercado. Se você parar para pensar, quem não precisa de um cara que vai acelerar as vendas? Porque está todo mundo pensando em como vender mais. O empresário, o empreendedor, ele dorme e acorda pensando, o que eu faço para vender mais? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou conseguir isso? E aí, a pessoa que tem um conhecimento de tráfego pago, ela pode ajudar. E o mercado está aí, o mercado é enorme, tem lugar para todo mundo, então eu posso falar sem medo. A pessoa pode buscar aí um negócio local, pizzaria, salão de beleza, clínica de estética, loja de tinta, loja de roupa, tem muito mercado. Todo mundo precisa de marca digital hoje em dia. E eu acho muito legal quando a gente fala de ramos diferentes, por exemplo, um ramo de estética ou barbearia, é quase parecido. Um modelo onde a pessoa precisa, você pode fazer uma assinatura, um plano de assinatura que a pessoa tenha a recorrência de estar sempre lá. bota, faz um aplicativo white label para a pessoa conseguir agendar sem ficar ligando, mandando mensagem no WhatsApp, ela agenda sozinha e vê a disponibilidade ali no celular dela. Então, tem várias coisas que a gente consegue modelar, utilizando a internet e a criatividade. Sim, criativo. Então, esse é o mais legal de tudo, porque você consegue fazer, não uma agência de tráfego, mas uma aceleradora. É isso, Filipe. Abrir um parênteses no que você está falando. Tráfego pago é super importante, mas tão importante quanto o tráfego pago é diferenciação. O que você vai se diferenciar do seu concorrente? E aí você precisa ser inteligente, ser criativo, pensar, olhar o mercado, falar assim, pô, o que ninguém viu ainda? Qual o produto, ou o benefício, ou o serviço que eu posso criar dentro do meu negócio, dentro do meu nicho, que eu vou me diferenciar do concorrente e eu vou resolver uma dor do meu mercado? E aí se você cria essa diferenciação, se você cria um processo, se você dá um bom atendimento, se você tem um bom preço, tudo isso faz diferença. Não é só o tráfego, não é só ir lá, você configurar uma campanha e botar para rodar. Você tem que ter inteligência no negócio, você tem que ter criatividade para você criar os diferenciais, porque se você, uma coisa é você divulgar preço, e aí você está vendendo preço, cara, e preço não tem valor. Outra coisa é você vender valor, e aí quando você vende valor, um exemplo, no negócio de perucas, existem outras empresas que trabalham com perucas. E aí eu pensei assim, poxa, a gente tem que ter preço, a gente tem, talvez, o menor preço do mercado. A gente tem que ter valor também, não é só preço. E o que é valor para esse mercado? É entrega rápida. Nós temos a entrega mais rápida do Brasil, nesse segmento, enquanto todos os outros concorrentes na época, hoje não mais, porque muita gente se organizou e se profissionalizou. Mas no início, quando eu comecei lá, todos pecavam na questão da entrega. Falei assim, não, a gente tem que ter uma entrega eficiente, uma entrega rápida, porque é uma cliente ansiosa, a gente está falando do cabelo dela, da autoestima dela. Então, quanto mais rápido chegar, melhor. E a cliente é recorrente. A cliente que compra a peruca, ela compra uma peruca hoje, e no mais tardar, daqui a dois meses, ela está comprando outra. Então, eu tenho que entregar essa peruca para a cliente, para que ela fique feliz, e ela passe a comprar com a gente, passe a confiar, e indicar a gente. E está aí o resultado. Então, assim, não é só tráfego pago, não é só apertar botão, não é só configurar a campanha. Precisa de ter diferenciação, preço, qualidade, processo, agregar valor no negócio. E como dono de agência, como você foi, literalmente, começar a acelerar negócios, como de profissionais, médicos, fazer lançamento naquela época, você cobrava dessa maneira. Mas para o cara que vai começar, no caso daquela maneira, como você falou, 50%, 50,50, né? Sim. Para o cara que está começando, como o Kleber, que mudou mensagem para a gente essa semana, como que ele consegue metrificar e estipular qual que é o valor a ser pago, como que ele cobra para gerar valor, e não pesar no bolso do cara que está ali com o negócio local. Porque eu vejo que tem muita gente que, por exemplo, vamos supor o exemplo que você deu, a pizzaria que está ali no bairro dele, ele chega lá, pô, estou oferecendo um serviço de tráfego pago, o empresário, ele não vai ver o resultado, ele fala, mas quanto que vai me sair isso daí? Pô, vai me custar, já vai tirar dinheiro do meu bolso? Como é que eu vou ver resultado nisso aí? Como que você gera esse valor para você mostrar que o seu serviço realmente vai trazer resultado tanto em vários âmbitos para o negócio do cara? Sim, às vezes o resultado, Felipe, não é só venda, às vezes o resultado, na maioria das vezes, quando você está começando a acelerar um negócio, é alcance, porque antes ele não alcançava e aí ele passou a alcançar, e isso já é resultado. a conversão em venda é o fim, mas existe o meio para você chegar até o fim e o meio é você alcançar, é você ser visto, é você criar autoridade, enfim, existe um meio para chegar no fim, a venda é o fim. E aí você também tem que pensar o seguinte, quando você está começando como acelerador de negócio, como gestor de tráfego, você tem que pensar assim, eu estou começando e o meu cliente também está começando, então, poxa, é justo fazer uma parceria de percentual ou cobrar um valor mais barato nesse momento aqui, faz um contrato num período mais curto e fala assim, olha, vamos experimentar até para você conhecer o meu trabalho e aí dando o resultado que você está esperando e resultado não é só venda, como eu falei, dando o resultado que você espera, a gente pode sim ampliar esse contrato. Então o meu conselho para quem está começando é pegar leve e ser parceiro, porque se você mostra uma coisa é você chegar lá e falar assim, olha, eu quero cobrar um salário mínimo, eu quero cobrar dois salários mínimos, para o cara que tem um negócio local, um negócio pequeno, é pesado e ele não conhece o seu trabalho, ele não sabe que o seu trabalho vai causar um resultado. Então assim, cobra um valor mais baratinho, cobra talvez um percentual se for possível, o cara faz a pessoa assim, não, o cara não está querendo me tirar um dinheiro, o cara está querendo me ajudar e aí você se mostra parceiro e aí dando o resultado, aí sim, vamos sentar para conversar, olha, poxa, a gente conseguiu e trace metas, principalmente, quando você começa uma parceria, você tem que estabelecer as metas, porque se você não estabelece metas, você não tem parâmetro. Então, olha, vamos fechar um contrato de seis meses e nesses seis meses a gente vai sair do ponto zero e nós vamos chegar no ponto X. Chegou no ponto X, vamos sentar e conversar e aí você tem todos os números, você chegou no ponto X, aí você cumpriu a sua tarefa, você entregou para o seu cliente e aí você tem moral e aí você ganhou autoridade e esse cliente vai falar assim, olha, esse cliente passa a ser seu parceiro, seu maior vendedor, porque ele vai falar assim, olha, eu contratei um cara que realmente ele saiu do ponto zero, a gente traçou uma meta de chegar em X e nós chegamos. Ele começa a te recomendar, faz com o cara que o cara eu sei que ele entrega e tal. No Brasil tem muito disso, porque quando você faz um serviço bem feito, o cara vai te indicar para cinco, dez pessoas, só que se você vai no serviço bosta, ele vai te queimar para trinta, quarenta, é incrível o Brasil isso. A propaganda negativa, rapaz, parece que a pessoa, a pessoa para falar bem de você é difícil para caramba, viu cara? Você tem que entregar, você tem que entregar e bem entregue para o cara falar bem de você. Agora, se você não entregar para falar mal, bicho, ele fala mal para vinte. E é cultural brasileiro, né? É cultural do brasileiro, então a pessoa tem que ser comprometida com as entregas, cara. Só promete o que pode entregar, esse é o meu conselho, porque se você prometeu, entrega, entrega, faz de tudo para entregar, que aí com certeza você vai ter sucesso, seja em qualquer vertente do marketing digital, que hoje, como eu falei, está cheio de gente falando que faz e não entrega. Agora, se você é o cara que entrega, você já tem um diferencial. Tem aquelas empresas que já passaram na mão de outros gestores de tráfego, pessoas que já sofreram na mão de caras que, puta, viciou de fazer tal jeito. Ah, mas o outro gestor fazia de outro jeito, não sei o que. E como que você, não sei se você já chegou a lidar com situações assim, e como que você consegue lidar com uma empresa que está traumatizada com um gestor de tráfego que fez bosta e fez a pessoa gastar e deu ruim. Como que você consegue atender da melhor maneira essa pessoa de uma forma com que você mostre de fato o seu diferencial e como que você mapeia as dores dessa empresa? Porque uma empresa, uma pizzaria, tem dores diferentes de um e-commerce. então quais os lados que você começa analisando em volta de uma empresa que você vai atender? Qual o critério que você usa para saber se é plausível você atender essa empresa, você soluciona esse problema ou se você pensa em delegar tais situações? Então, o primeiro passo é eu me mostrar parceiro, tá? Porque a empresa ela já está ali machucada, ela tentou e deu errado, contratou uma pessoa e deu errado e eu não vou ficar sendo o cara que vai falar assim, não, mas eu sou o bichão, eu tenho 20 milhões de vendas, eu dou resultado, eu dou resultado no nicho específico e aí talvez esse meu cliente novo é outro nicho, é outro público e aí primeiro de tudo eu me coloco numa posição de que não, vamos fazer uma parceria, vamos entender como o seu público vai se comportar diante a oferta que nós vamos fazer, vamos criar um processo e aquele conselho que eu estava dando anteriormente é o que eu aplico na minha vida, no meu dia a dia, quando eu estou lidando com um cliente machucado ou um cliente novo, um cliente que nunca experimentou também é da mesma forma, assim, olha, vamos estabelecer uma parceria de X tempo, vamos experimentar porque não existe, ah, eu vou fazer e acontecer para o seu negócio, tráfego pago, é experimento, você vai testar público, aí você vai testar a oferta, você vai testar inclusive o modelo de tráfego que você vai fazer, se vai ser um tráfego só para alcance, para engajamento, para conversão, de mensagem no WhatsApp, vai ter uma página na internet, tem uma série de coisas que você precisa testar e beleza, aí você alinhou o processo e aí depois que você saiu do ponto zero para o ponto X que você combinou com o seu parceiro, com o seu cliente, aí sim, aí as coisas ficam todas mais fáceis. E eu quero tocar num ponto agora, você tinha falado de estabelecer processos e você tinha falado de uma experiência que você teve, que você, pô, chegou a ter que fazer um monte de site e às vezes não dava conta, então eu imagino o fogo que você ficou para contratar pessoas para conseguir demandar e dar conta do recado. E principalmente falando sobre contratação, existe uma pessoa ou várias pessoas que estão assistindo esse episódio que estão assistindo agora e pensando preciso contratar para conseguir escalar. Então, como que você acha que é a melhor forma de contratar hoje? É PJ? SLT? Qual que é o caminho que você consegue fazer para você entender se aquela pessoa é a pessoa para estar junto com você nos seus projetos? É o melhor modelo, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, é o modelo PJ, porque o trabalho, esse tipo de trabalho do marketing digital, do tráfego pago, ou de outros sub-nichos dentro do marketing digital, que é o design, é o editor de vídeo, é o filme, é que você pode contratar como PJ, porque a pessoa faz um trabalho, pode ser de casa, pode ser um home office, pode fazer um trabalho por demanda, você não precisa ter a pessoa ali num horário específico, ela vai trabalhar de tal hora, tal hora, que aí, no caso, se enquadraria na CLT. Então, o melhor modelo, na minha opinião, é PJ. E como fazer essa contratação? Ou você treina a pessoa, ou você pega a pessoa ali que fez um curso, tem a parte teórica e você treina, fala assim, olha, você tem a parte teórica, agora eu vou te ensinar na prática aqui como que a gente vai fazer esse processo, e aí você coloca do seu jeito, ou você pega uma pessoa que já tem resultado, que aí a pessoa que já tem resultado fica até mais fácil a conversa, porque a pessoa já entende o que você está explicando, você fala assim, olha, eu quero chegar em tal ponto, o objetivo é esse aqui, a pessoa até te ajuda a montar o processo. Então, o conselho que eu dou para quem quer contratar, ou treina uma pessoa do zero, vamos dizer assim, uma pessoa que acabou de fazer um curso dentro do sub-nicho, ou design, ou um gestor de tráfego, e você prepara ela, você molda ela da sua maneira de trabalhar, como que você gosta de atender os clientes, como que você gosta de entregar o resultado, entregar um relatório, ou você contrata uma pessoa que já tem o resultado comprovado, né, e você tenta alinhar o processo. Eu vejo que, pô, criação de site é muito randômico, né, pô, às vezes é um site de peruca, aí o outro é um site de venda de maquininha de barbear, e o outro é um site de venda de artigos esportivos, não é uma missão fácil não, tá, cara, não é uma missão fácil, você, principalmente se tratando de site que é visual, porque não é só saber fazer, você precisa ter bom gosto, sim, e aí, cara, é a parte mais difícil, porque saber fazer, você encontra quem sabe fazer, agora você encontrar quem tem bom gosto, é diferente. E gosto, cara, é uma coisa muito particular, às vezes o que é bonito pra mim é feio pra você, eu gosto de uma coisa, você gosta de outra, e aí é muito complicado, se torna mais complicado ainda, porque eu tenho que encontrar alguém que tenha um gosto parecido com o meu pra poder fazer uma entrega que eu faria pro meu cliente, então se torna, a missão se torna mais difícil em relação ao site, por isso que na época eu resolvi reduzir, foi assim, olha, tá muito complicado encontrar pessoas que tem um bom gosto, tá fácil até achar quem sabe fazer, mas que tem um bom gosto, e o bom gosto que eu falo é que tem um gosto parecido com o meu, às vezes não é que eu esteja, ah, eu sou dono da razão, eu sou dono da verdade absoluta, não, é questão de gosto mesmo, é pegar uma pessoa que faria uma entrega parecida, similar com o que eu faria pro meu cliente, e aí a missão é difícil, aí como eu falei, é melhor você pegar uma pessoa que acabou de fazer um curso, uma pessoa crua, ali você molda ela, eu gosto de fazer o processo assim, a entrega que eu gosto assim, olha, eu gosto de usar tal paleta de cor, eu gosto de usar tal plataforma, aí você vai moldando a pessoa de acordo com aquilo que você, com o que você costuma entregar, e fica fácil. E de certa forma você vai elevando o nível, né, porque eu vejo que essa parte de gostos, a grosso modo, seria o mesmo nível de senso crítico, e o mesmo nível de, a pessoa olhar e falar, isso aqui tá bonito, mas por que tá bonito? Ah, porque utilizamos tais paletas de cores, porque a gente utilizou esse design, que trouxe mais autoridade, então você saber o porquê das coisas, e saber por que você tem que fazer aquilo, porque eu vejo que, ah, tem muito cara, sei fazer site, sei fazer site, mas por que que você tem que colocar cada coisa, em cada lugar, dentro de um site? É, e tem uma outra dor, tá Felipe, que é a dor de você preparar a pessoa, ela fica boa, e ela fala pra você, muito obrigado, tchau, tô seguindo minha vida. Mas faz parte do game, faz parte do game, e eu, Léo, particularmente, eu sou desapegado disso, cara, eu, pelo contrário, eu gosto de ajudar a pessoa, a, a, a ser fera, cara, eu faço assim, ó, fica bom demais, cara, e a pessoa fala pra mim, Léo, eu vou seguir meu caminho, eu fico feliz, você se tornou um formador, você é um, um meio, onde a pessoa se desenvolveu tanto, que é um, a pessoa vai ter que colar. Eu gosto de contribuir pro crescimento das pessoas, cara, as pessoas que trabalham comigo, trabalham, longos anos comigo, quando saem, continuam sendo meus amigos, frequentam minha casa, frequentam a agência, eu faço festa de confraternização, a galera continua junto, às vezes eu pego uma turma que, ah, se formou, por exemplo, é, em psicologia, foi trabalhar no ramo, é, contabilidade, foi trabalhar no ramo, ela já trabalhou comigo, gente de arquitetura, e todos são meus amigos, cara, eu gosto, eu gosto muito de contribuir, assim, pro crescimento das pessoas, eu não sou aquele cara que ficou amarrando a informação, não, eu não posso passar isso aqui, porque isso aqui é o ouro do negócio, se eu passar isso aqui, o cara vai ficar melhor do que eu, não, eu quero que o cara fique melhor do que eu, se a pessoa ficar melhor do que eu, eu fico feliz, eu falo assim, caramba, tô contribuindo pro sucesso dessa pessoa, e tomara, e tomara que ela voe, porque se ela voar, eu deixei um legado, assim, pô, ajudei essa pessoa a chegar onde ela chegou, e é muito bom isso, cara, esse sentimento. Isso é maravilhoso, porque você vê que é um propósito que vai além do resultado financeiro, do retorno, assim, porque esse retorno intelectual, é uma coisa que você vê que é um plantio, e as pessoas vão colhendo, e querendo ou não, o trabalho sempre vai devolver, as pessoas sempre vão ser gratas a você. E tem um detalhe, se você conseguir se desprender disso, o universo te manda de volta, pessoas iguais ou até melhores que você, porque quando você fica escasso nesse sentido de, de você passar uma informação, de você ensinar, você fica travado, parece que a coisa não anda, a engrenagem não roda, o negócio está amarrado. Agora, quando você é um cara abundante, que você passa a informação, que você quer ver o crescimento das pessoas, o universo te retribui, isso aí eu tenho, eu creio muito nisso, sabe, o universo te retribui, sai uma pessoa, o universo te manda outra pessoa tão capaz, ou melhor do que a pessoa que saiu, e a pessoa que saiu, saiu feliz, foi trabalhar e está ganhando a grana dela, às vezes não sai nem por dinheiro, mas sai mais por trabalhar em outra área, trabalhar na área que estudou, naquilo que a pessoa gosta, eu fico feliz demais em poder ajudar. E o mais legal de tudo, é você entender que, por exemplo, vamos supor, a pessoa que trabalhou na agência do Léo, se desenvolveu em vários âmbitos de vendas, criação de site, não sei o que, se o cara vai trabalhar numa contabilidade, vai montar a contabilidade dele, ele sabe o nível de qualidade que ele quer, o site que a pessoa vai estar criando, ele sabe o nível de qualidade, dos processos de gestão que você fazia, então você elevou a régua e, querendo ou não, isso espirra para vários lados. Então, quando você cria pessoas que trabalham de uma forma bem organizada, pessoas que trabalham de uma forma onde ela consegue se desenvolver, fazer com que outra se desenvolva, com base em treinamento, você literalmente está formando pessoas. Sim. Então, o retorno financeiro, o salário que você está pagando, eu acho que vai voltar de outras formas lá na frente, como você falou. E, até para pegar um pouco nessa parte, até de escala e tudo mais, o cara que hoje tem agência, mas está travado, você acha que, literalmente, para essa pessoa crescer hoje em dia, é só contratar mais e buscar mais empresas, ou tem um lado pessoal do cara que está à frente da operação? Eu, particularmente, eu creio que o problema está na pessoa. A pessoa precisa repensar naquilo que está errando, onde está pecando, porque, hoje em dia, Felipe, é impossível uma agenda, uma agência, ficar travada, porque o mercado está aí, o mercado é comprador do nosso serviço, o mercado precisa do nosso serviço. Então, se o cara está travado, tem alguma coisa errada, ou no processo, ou na pessoa, mesmo, é como eu falei, a pessoa é escassa, o universo faz um entravamento mesmo, a coisa não anda, a engrenagem não roda, a pessoa precisa largar um pouquinho as coisas, entendeu? É isso, acho que a pessoa precisa repensar, ou no processo, ou nele como pessoa, o que ele está entregando para o próximo, o que ele está entregando até para o cliente dele, porque, hoje em dia, é impossível, dentro da realidade que a gente vive, do digital, uma agência está travada, a gente sabendo, que, se a gente abrir a boca, aparece dez clientes, querendo, o nosso serviço, cara, a gente, a preocupação nossa é, eu dou conta de entregar para todo mundo, porque mercado tem muito, muito mesmo, muito, a gente só tem que se preocupar com as entregas, é o que eu sempre falo assim, olha, a gente só pode se comprometer, com aquilo que a gente pode entregar. E eu vejo que tem muito empresário, principalmente no digital, que precisa, ter menos ego, e, ser mais abundante. Nossa, é sobre isso, porque na internet, a gente vê, autoridade, ego, autoridade, ego, e, é uma tentativa frustrada, de você mostrar que você é bom, mas, é muito melhor que seus resultados falem por você, é isso, que clientes falem por você, do que você querer afirmar isso, as pessoas ainda não entenderam isso. É exatamente isso, as pessoas ficam o tempo todo, tentando se mostrar na internet, inclusive, eu sou questionado por isso, você deveria se mostrar mais, você deveria fazer mentoria, ser mentor, não, cara, eu sou um cara completamente, tipo assim, eu tenho uma agência de marketing, e eu não fico fazendo marketing da minha agência, nem marketing meu próprio, não faço, cara, eu acho que o resultado, o resultado, ele fala por mim, né, e a pessoa tem que largar de lado, realmente, essa questão do ego, da hierarquia, pesar a mão nos colaboradores, cara, eu não trabalho dessa forma, não gosto de trabalhar dessa forma, e o universo me retribui dessa forma, já fui questionado muito, muito mesmo, até por familiares, amigos, pessoas, outros empresários, cara, você trabalha dessa forma assim, as pessoas, né, tipo, faz o que quer, eu falo assim, cara, eu dou liberdade pra eles, desde que eles me entreguem, sempre o compromisso da entrega, me entreguem o trabalho, o qual se comprometeram, se entregou pra mim, tá tudo bem, tá tudo certo, e as pessoas, apesar de questionar com o tempo, e os resultados, as pessoas falam assim, é, realmente, tem, tem uma coisa que eu preciso aprender com o Léo, e, eu sempre gosto de conversar sobre isso, porque é um jeito diferente de trabalhar, se você for lá na minha agência, você vai ver que é praticamente uma família, eu tenho filhos, tenho amigos, tudo lá na, trabalhando meus colaboradores, se consideram assim, e eu considero eles assim também, é, é uma relação muito gostosa, de trabalho, onde não existe, aquela cobrança, aquele peso, não existe isso, acho que as pessoas tem que ter liberdade, as pessoas tem que estar com você, porque gostam, tem que trabalhar com o marketing digital, principalmente, porque gosta, né, e pensar assim, poxa, eu tô num lugar, que se o Léo tiver uma oportunidade, o Léo vai me ajudar, eu nunca vou ser aquele cara, que vou fazer alguma coisa, pra atrasar a pessoa, pra travar a vida da pessoa, não, eu vou, tô com um colaborador aqui, ele é muito bom, mas eu não posso dar oportunidade pra ele não, senão ele fica maior do que eu, muito pelo contrário, muito pelo contrário, eu faço de tudo, pra ele ficar melhor do que eu, se ele ficar melhor do que eu, ele até me ajuda, lógico, é muito melhor, ele me ajuda, e se ele não for me ajudar, se ele for seguir a vida dele, pô cara, ficou legado, assim, cara, o Léo me ajudou muito, a chegar onde eu cheguei, e é isso que eu quero, é isso que eu prezo. E até pegando um pouco desse lado, de coisas do futuro, não só formando pessoas, ajudando empresas a crescerem, mas vendo pra esse lado, das ferramentas que você utiliza muito, pra uma agência de tráfego, quais são as principais ferramentas, que você vê que, possam imprescindíveis, tanto pra gestão, tanto pra tráfego, o que você usa, se é Facebook, se é Google, depende do cliente, porque eu vejo que tem muita gente, que ainda tem dúvida disso, que por mais que pra nós, pode ser um assunto que é batido, eu vejo que pra pessoas, tipo, que estão entrando agora no digital, é um assunto, quais ferramentas, pô, pra organização, é creia, é notion, o que você usa, é slack, comunicar com o colaborador, o que você utiliza na sua operação, que você vê que foi um grande diferencial, pra você estar onde você está hoje. Sim, é um grande diferencial, uma ferramenta que é básica, que eu aconselho pra todo mundo, e eu utilizo pra todos os meus clientes, que eu passei a utilizar pra todos os meus clientes, quando eu entendi, que o maior ativo de um negócio, de uma empresa, são os clientes. Se você não tem domínio sobre a sua carteira de cliente, você perdeu o maior ativo do seu negócio, você pode trabalhar 20 anos no mercado, você pode investir milhões de tráfego pago, e se você não tiver gestão sobre essa carteira, você não tem nada, você está sempre, todo mês, começando do zero, investindo mais grana, e deixando os clientes escapulir, não tendo gestão do negócio. Então, eu aconselho a utilizar, a principal ferramenta, é um CRM, mesmo que seja um CRM básico, só pra você ter gestão, pra você saber, o nome, o telefone, e ou, e ou, o e-mail do seu cliente, pra que você possa manter um contato, pra que você não fique escravo, somente do tráfego pago. Porque é o seguinte, vamos supor, que faz tráfego pago, a gente está falando aqui, das maiores plataformas, é Facebook, Instagram, e Google, vamos supor que essas empresas, amanhã, decidem, ou vem uma lei proibindo, de fazer anúncio. E aí, o que vai ser do seu negócio? Se você não tiver, o contato dos seus clientes, se você não tiver, a gestão sobre a sua carteira. Agora, se você tiver, a gestão mínima que seja, que é nome, telefone, e ou, o e-mail do cliente, você ainda tem a possibilidade, de você fazer um contato, chama no WhatsApp, olha, estou aqui, estamos com saudade de você, faz tempo que você não fala com a gente, você mantém uma relação, com esse cliente. Então, assim, a ferramenta básica, que eu aconselho, para quem trabalha com vendas, é um CRM, ainda que básico, é um CRM. E o que eu acho que é muito legal, a minha família, principalmente meu pai, trabalhou no ramo de pizzaria, padaria, tudo mais. E, cara, você vê hoje que CRM é uma coisa importante desde lá atrás. Se você pegar o cliente, o aniversário dele é quando? O aniversário dele é no dia tal. Pô, a gente viu que é seu aniversário, liga para o cara, liga para o cliente. Imagina uma agência ligando para um cara, dono de um negócio, para ver que é seu aniversário, a gente preparou uma cesta de presente para você, a gente está mandando aí para ti. Você está agregando valor. E é exatamente isso, você não quer nada em troca. E, Felipe, eu estou falando aqui de CRM, às vezes você não precisa fazer nada disso, você não precisa mandar mensagem no aniversário. Lógico que se você faz, você acaba gerando valor, né? Mas, ainda que você não faça nada, mas você tem gestão da sua carteira, se o seu negócio der ruim, amanhã, ou se acontecer alguma coisa com uma plataforma dessa de anúncio e você não puder mais anunciar de alguma forma, você tem ali a carteira de cliente. Porque se você tiver que começar do zero, você tem um contato dos seus clientes, cara. É isso, ainda que você não faça nada com esses contatos, mas se você tem esses contatos, se você tem gestão sobre isso, você pode começar. Você pode recomeçar, você pode criar uma estratégia, você pode se comunicar, você pode se relacionar com os seus clientes. É isso. E, sendo uma agência, você não precisa ficar focado só em tráfego também. Você pode preparar campanhas publicitárias, você pode preparar reels, você pode informar o Instagram da pessoa, você pode fazer tudo no digital. Tem N formas. Desde que a pessoa tenha confiança de você e no seu trabalho. Tem N formas de você fazer. Muita coisa pra fazer, cara. E eu vejo que, não sei se pode até ser considerado um alerta, mas muita gente vira e fala que vai ficar mais caro pra anunciar. O que você acha? Na verdade, a gente já tem visto isso ano a ano. Cada vez vai ficando mais difícil a questão do alcance mais caro pra você ser visto. Tanto que o próprio meta, né, o Facebook, toda a Black Friday, por exemplo, agora mesmo, eles já começaram a fazer contato. E o contato eu já sei, porque eu já passo isso em alguns anos já passando por isso. O contato é pra avisar que vai ficar mais caro na Black Friday. E aí eles fazem isso para a Black Friday, porém, é uma coisa que não volta mais do que era antes. Após Black Friday, o valor continua e fica caro. Cada ano vai ficando mais caro o tráfego pago e você tem que ir se ajustando. Então, é o que eu falo, se você tem gestão sobre a sua carteira, você consegue trabalhar num outro formato, num outro tipo de anúncio. Às vezes, nessa plataforma aqui, pô, ficou muito caro, você pode experimentar começar em outra plataforma, só que aí você não começa do absoluto zero, você tem uma lista dos seus clientes pra você poder mostrar. Então, assim, você pode trabalhar em N plataformas, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, você pode fazer de outras formas, testar outras formas, né? E até mesmo, sem precisar disso, os seus clientes, o ideal, que eu acho mais importante, é que seus clientes saibam captar os dados dos clientes deles também. É isso. Pra você conseguir trabalhar e-mail marketing, campanha no WhatsApp, pra você formular com que seu cliente também tenha contato com o cliente dele. É, você tem que criar um processo pra você poder captar, capturar essa informação. Hoje, por exemplo, eu como trabalho muito com e-commerce e atendimento mesmo, via WhatsApp, pra venda online, eu uso uma plataforma, essa plataforma, ela já tem um CRM integrado, eu uso uma plataforma de atendimento que já tem um CRM integrado. Você pode falar o nome dela? Sim, eu uso a ChatX, essa plataforma. ela me atende no seguinte, eu uso um único número, nós temos 13 consultores e aí a cliente, ela faz contato com esse número do WhatsApp, que é um número oficial da loja e essa plataforma distribui pra 13 consultores. Difunde pra 13 consultores. Então, a cliente não fica muito tempo esperando, né, pra ser atendida e a gente captura a informação que é nome do cliente, aí aparece a foto da cliente, o contato da cliente e a gente vai ali empilhando aqueles contatos de forma que a gente tem uma gestão e ainda que a gente não faça nem 50% do que a plataforma nos oferece de recurso, que é mandar uma mensagem no aniversário, fazer um fluxo de mensagens pra determinada situação, a gente não utiliza ainda, mas se a gente quiser utilizar, a gente pode. É como eu falei, quando você tem gestão da sua carteira de cliente, você tem outras formas de você alcançar, outras formas de você divulgar o seu negócio. Um ponto que eu acho muito legal é que quando você pagou o caro desse cliente na rede social onde quer que você esteja anunciando, tem tantas formas de você usar o orgânico depois do pago. Tem e-mail marketing, tem o que chama de pontos de contato, tem Instagram, tem o WhatsApp, tem e-mail que o pessoal faz muito dinheiro, aumenta muito o faturamento com o e-mail marketing e é bizarro e as pessoas não usam porque querendo ou não, o e-mail é nosso CPF, na internet, porque para tudo você precisa colocar seu e-mail. Então as pessoas se souberem aproveitar muito essas ferramentas, aqui na Carte Panamia você tem reportana, tem para e-mail que eu conheço, o chatiz é muito legal também, tem diversas ferramentas no mercado, é só a pessoa saber identificar o que ela pode utilizar para chegar em tal objetivo. E até para ir um pouco mais para esse lado de insights, a gente tem um ponto muito da hora no podcast que é do PandaQuest. E para você que chegou agora e não sabe como funciona, vou te explicar. eu e o Léo, a gente vai sortear três cartas com três temas diferentes e a gente vai aqui passar o melhor insight sobre esses temas e eu tenho certeza que o Léo vai trazer o ouro sobre cada tema que a gente vai sortear aqui. Então, toca a vinheta do PandaQuest com o Léo. Começando a nossa dinâmica do PandaQuest agora, eu já estou embaralhando aqui as nossas cartinhas e eu vou dar algumas opções para o Léo selecionar. Ó, seleciona três cartas e não vê os temas, tá? Tá. Três cartas, vou pegar logo aqui do meio, vou pegar essa aqui da ponta, vou pegar da outra ponta. Beleza. Qual que você quer que eu escolhe primeiro? Eu vou começar pelo meio. Combinado. um desejo que você, Léo, tem. Pode ser um propósito de vida, pode ser um desejo nos negócios, na sua vida pessoal, um desejo que você tem. Mudar a vida das pessoas, cara. Poder ajudar, inclusive a gente estava conversando sobre isso, poder ajudar as pessoas, cara, a mudar de vida. Esse é o meu propósito, esse é o meu legado, é o meu desejo. Perfeito, cara, e é o meu também. E qual das outras duas você quer que eu escolha aqui? Pode começar com a da direita. Uhum. Olha, Léo, um medo que você tem, Léo? Difícil, tá? Falar de medo, eu sou um cara que tem poucos medos, cara, poucos medos, não tem medo de morrer, é difícil achar uma pessoa que não tem medo de morrer, eu não tenho medo de morrer, não, acho que todo mundo cumpre uma missão enquanto está vivo. Mas o medo que eu tenho é de não conseguir cumprir essa missão, esse legado de ajudar as pessoas, eu me preocupo demais com isso, essa é uma preocupação diária, todo momento eu estou preocupado no que eu vou deixar quando eu partir dessa daqui para melhor, como as pessoas falam, né? Qual o legado que eu vou deixar? Essa é a minha missão de vida, é ajudar as pessoas e o meu medo é de não conseguir cumprir. Lógico que dificilmente você consegue agradar todo mundo, às vezes você não consegue agradar de jeito nenhum, às vezes por mais bom que você seja e por mais boa intenção que você tenha, ainda assim você não consegue agradar não por conta de você, mas por conta da pessoa, né? Que às vezes não parte só de você, parte da abertura da pessoa em receber aquilo que você está querendo oferecer. Então é impossível você agradar a todos, como as pessoas falam, nem Jesus agradou a todos, né? Mas eu tenho como propósito de vida ajudar as pessoas naquilo que eu puder, naquilo que for possível, né? Eu tenho um sentimento que eu falo assim, olha, eu estou sempre te devendo, porque o mandamento de Deus é amar o próximo como a si mesmo. Se eu sou incapaz de te amar como a mim mesmo, então eu estou te devendo. E tudo que eu puder fazer para te ajudar dentro das minhas possibilidades, dentro da minha capacidade, eu ainda assim ainda estou te devendo, porque eu sou incapaz de te amar como eu amo a mim mesmo. Eu tenho isso como propósito, como missão e o meu medo é de não conseguir cumprir isso e às vezes eu tomo algumas atitudes e eu, peraí, eu volto atrás, cara, porque eu tenho essa missão, eu falo assim, não, eu tenho o propósito de ajudar, então se eu posso ajudar eu não vou me negar. Eu volto atrás às vezes em decisões, em atitudes que eu tomo para poder cumprir essa missão na minha vida. Então o meu medo é de não poder cumprir, é de não conseguir cumprir. Ainda que eu sei que nem sempre eu vou conseguir, porque não depende só de mim, também depende da pessoa com a qual você está oferecendo a ajuda, que ajuda, às vezes não é dinheiro, aliás, na maioria das vezes não é dinheiro, às vezes é um conselho, às vezes é um comportamento, uma forma de pensar, já ajuda a pessoa a refletir sobre a vida dela, sobre como ela está caminhando, sobre a trajetória, sobre o objetivo. Então, às vezes, o fato de você ser já é uma ajuda para a pessoa que está te olhando, já é inspiração para quem te olha, então assim, eu me preocupo demais com isso. Perfeito, cara, e agora para a nossa última cartinha, qual que é o melhor insight, melhor dica que você pode dar para quem está querendo aprender sobre Google Ads? Qual que é a grande sacada que você pode falar para a galera? A grande sacada, cara, o que eu vejo é o óbvio, é o óbvio. Por exemplo, você vai fazer Facebook Ads, que você vai fazer anúncio no Instagram e no Facebook, você vai falar com pessoas que talvez queiram o que você está oferecendo, talvez, porque a pessoa está na rede social, ela não está na rede social, pô, eu vou entrar aqui na rede social para ver se eu encontro um anúncio de peruca. A pessoa não entra na rede social esperando receber um anúncio de peruca, ela entra na rede social para ver uma influência que ela está acostumada a seguir, fotos, o dia a dia das pessoas, ela está ali, passando ali e tal, e de repente ela recebe um anúncio e talvez ela se interesse, porque o algoritmo entende que talvez você tenha interesse sobre aquele assunto ali, porque em algum momento você interagiu com um vídeo ou com um flyer ou com alguma coisa relacionada àquele serviço ou produto que está sendo oferecido. Então, Facebook Ads, você fala com quem talvez tem interesse, Google Ads, você fala com quem realmente tem interesse. Então, assim, essa é a sacada do Google Ads, precisa estar lá, porque quando a pessoa vai buscar determinada, vai fazer uma determinada pesquisa, é o que ela está querendo. Eu quero uma loja de peruca. Aí, você tem que estar lá, porque se você não estiver lá, quem está lá são as suas concorrentes. O concorrente está rindo à toa, porque você não está lá anunciando, e você deixou de vender para quem realmente está buscando, realmente quer o produto ou serviço que você está oferecendo. Então, assim, conselho para o gestor de tráfego, se especializa em Google Ads. é mais complexo, a plataforma é mais complexa, porque é muito abrangente, tem muito mais coisas, é mais complicadinho, mas em contrapartida, o resultado é tão bom quanto o Facebook, talvez até melhor. Então, se especializa, porque ali sim, ali está o ouro, você fala com quem realmente quer o produto ou serviço que está sendo oferecido. E até um adendo, eu imagino que no Google Ads você tem mais recorrência de vendas, porque ele consegue ter uma inteligência muito maior do que no Facebook só, né? Porque quando esse cliente chega lá pesquisando, você concorda comigo que ele está mais no final do funil? Porque ele já foi pesquisar direto e não teve toda a cadeia de ver o vídeo, cair na página, enviar a página do produto, ele já sabe o que ele quer. Exatamente. Então, você consegue fazer até remarketing para quem vê você no Facebook. Por exemplo, vai fazer um remarketing com uma etapa do reclame aqui, Liquida é confiável, Agência do Léo é confiável, Agência do Léo é reclame aqui, Agência do Léo é tipo feedbacks. Então, você consegue fazer várias etapas do funil no Google e ali no Google ele te dá a ferramenta doidada. Pô, é Tag Manager, Search Console, Merchant Center, você consegue anunciá-la no YouTube Ads, faz as campanhas de PMX ali, vai testando e o pessoal do Google eu acho que é uma coisa até mais legal do que no Meta, porque quando você fatura certo valor no Google, o pessoal entra em contato a gente pode fazer uma consulta gratuita com você para saber o que a gente pode melhorar na performance. Isso é muito legal. Tem tanta coisa muito da hora para fazer. Sim, sim, muita coisa, é como você falou, quando você conquista um cliente ali no Google você já eliminou ali várias etapas ali do seu funil e o cara já está ali já quase no final do funil, diferente do Facebook Ads que se a pessoa já não for seu cliente, se já não for um cliente recorrente, você conquista um novo cliente ele está lá no topo do funil aí você tem que conquistar, mostrar autoridade, uma série de etapas para você chegar no final onde que lá no Google você já pega o cliente praticamente no final porque ele quer, ele foi pesquisar porque ele quer. Mas um ponto muito importante dentro até desse assunto que a gente está falando é saber a persona do seu cliente. Às vezes você vai vender um produto que é para o público de 55 anos para mais, esse público muitas vezes talvez não esteja no Instagram ainda, talvez esteja no Facebook, ali no Feed, talvez esteja pesquisando no Google ou você pega esse público pelo Tabula que está vendo uma matéria de notícia ali que é um público que lê mais. Então saber onde está o seu público independente de estar no Google, Facebook é importante. Mas você estar em vários é ideal. E abrir um parênteses do que você está falando que é bem interessante e bem relevante é conhecer o público é bem legal. E assim, eu, Léo, particularmente, eu prefiro trabalhar um exemplo, o Facebook que é uma plataforma mais antiga e não é só porque eu gosto mas é porque os resultados falam por si eu tenho muito mais resultado vindo do Facebook do que do Instagram. E as pessoas têm um negócio de ego não, quero aparecer no Instagram quero estar e o resultado melhor está no Facebook talvez por isso que você comentou talvez o público mais antigo que tenha mais idade e que tenha maior potencial de compra do que a garotada que está no Instagram. Então é conhecer o público. Lógico, tem produtos que é voltado para a garotada e aí você vai ter um resultado melhor no Instagram mas normalmente você se falando de venda se tratando de venda você tem um resultado melhor no Facebook e no Google muito mais porque são as plataformas mais antigas as pessoas estão mais habituadas a fazer a pesquisa. Outra coisa importante Instagram não tem pesquisa a pesquisa do Instagram é muito falha diferente do Facebook que você consegue buscar dentro de uma publicação você bota um termo de pesquisa lá e ele te dá a opção de você buscar dentro de uma publicação você acaba encontrando aquilo que você está buscando e as pessoas por isso por isso o Facebook oferece um melhor resultado e mais ainda o Google porque o Google se trata exatamente de um site de pesquisa e ele entrega para você exatamente o que você está buscando. E eu acho muito legal o que a gente pode chamar esse sincronismo de dados porque é muito bonito você ver um trabalho bem feito de uma empresa que tem ali o perfil no Instagram bem modeladinho a pessoa vai no Google pesquisa sobre a empresa encontra ela ali na barra de shopping os produtos dela vê embaixo a homepage ali todos os dados da empresa aparecendo um bom reclame aqui avaliado com as perguntas todas resfondidas aí você abre a empresa ali no Facebook na página do Facebook o pessoal interagindo então você vê que você trabalha a autoridade com diversos pontos de contato aí você chama a empresa no WhatsApp o pessoal te atende então eu vejo que o ideal para você conseguir fazer vendas tanto no tráfego pago tanto no orgânico qualquer outro tipo de venda que você vai fazer na internet é ter mais pontos de contato estabelecidos sim, sim você tem que abrir o leque né é aquele negócio quanto eu sempre dou o exemplo um exemplo a caneca aqui se eu vendo caneca quanto mais eu falar que eu vendo caneca mais possibilidade de venda eu tenho em quanto mais lugares eu divulgar que eu vendo caneca mais possibilidade de venda eu tenho então eu não tenho que anunciar somente um canal não tenho que comunicar somente um canal quanto mais canais melhor quanto mais pessoas souberem que eu vendo o que eu vendo mais possibilidade de vender eu tenho e eu acho legal porque eu estava estudando sobre o que cada pessoa sente quando entra nas redes sociais eu vi que tem pessoas que abrem o instagram e nem sabem porque abrir o instagram instintivamente estava sem fazer nada e abriu o instagram então e tem pessoas que quando querem se sentir felizes abrem o pinterest para se sentirem inspiradas para verem algum modelo de alguma coisa de um carro de uma arte um estilo de roupa um estilo de cabelo e as pessoas abrem o pinterest para ter inspirações então você vê eu nunca usava o pinterest aí eu falei vou parar para ver ela falava que legal uma rede social onde eu paro para ver inspirações exatamente então tem sensações diferentes com cada coisa que você vai consumindo na sua rotina isso é muito louco você entender o que o seu cliente sente ao entrar em cada rede social e o que ele quer ver é imprescindível o pinterest eu também eu não utilizava passei a utilizar quando eu fui fazer essa tatuagem que aí eu fui buscar inspiração no pinterest e assim na verdade eu entrei no pinterest ele fez uma pesquisa e dali em diante ele começou a me mandar e-mail de inspirações de tatuagem e ali realmente eu consegui me inspirar para poder fazer minha tatuagem também interessante você estar falando que realmente funciona dessa forma funciona muito bem e eu vejo que até para liquido imagina quantas mulheres não estão buscando inspirações de cortes de cabelo inspirações para várias coisas relacionadas à beleza ou até mesmo ah como que eu posso fazer uma trança ah mas caramba tem uma amiga que ela estava procurando uma peruca assim e você faz um anúncio assim e você eu consigo achar e prospectar clientes nessa plataforma também muito bom você falar isso porque é um nicho que é uma plataforma que eu ainda não não tenho explorado e que quando você falou faz sentido eu também fui lá buscar inspiração e assim como eu busco inspiração você está certíssimo a mulherada deve utilizar para buscar inspirações de cabelo de penteado e se a gente estiver lá comunicando também abre mais possibilidade de venda mais um leque mais um leque e Léo agora para a gente poder finalizar com chave de ouro o que você pode dizer para as pessoas que fizeram parte da sua trajetória sejam família sejam sócios sejam parceiros sejam pessoas que te ajudaram clientes que te impulsionaram e que você pode impulsionar a empresa deles o que você pode dizer para as pessoas que estão assistindo você agora e que fizeram parte da sua história olhando nos olhos das pessoas aqui direto na câmera o que você pode dizer para eles e se a lágrima escorrer Felipe eu tenho muita gratidão gratidão pelos clientes que confiaram suas empresas seus negócios a mim e que graças a Deus a gente conseguiu alcançar os resultados e a gente está junto tenho gratidão pelos meus colaboradores que como eu falei praticamente são família para mim a gente está mais tempo junto do que eu com a minha própria família e a gente apesar de todas as dificuldades de relacionamento e de personalidades a gente enfrenta isso junto a gente supera e a gente se ama e a gente se gosta e a gente trabalha focados na entrega e focados na entrega a gente consegue o resultado que a gente consegue então eu tenho muita gratidão também para essas pessoas porque apesar de colaboradores eu creio que elas também acreditaram em mim no meu propósito na minha missão naquilo que eu tenho tento entregar para o meu cliente eles compraram o meu barulho vamos dizer assim a maioria deles estão comigo já há muito tempo então assim eu tenho imensa gratidão por essas pessoas tenho gratidão por todas as pessoas que acreditaram em mim tenho gratidão também pelas pessoas que não acreditaram porque as pessoas que não acreditaram acabaram sendo trampolim para eu chegar onde eu cheguei porque eu nunca deixei me impregnar por coisas que falas que eram para me desmotivar na verdade quando vinha me desmotivar na verdade eu usava aquilo como motivação não eu vou usar essa fala aqui como motivação para me impulsionar a chegar onde eu quero chegar até você me perguntou qual conselho que eu daria para as pessoas que tem medo que estão na minha faixa etária de 40 anos em diante se joga meu irmão se joga não se impregna porque o mundo é mal é negativo as pessoas você vê as pessoas a minoria tem sucesso na vida enquanto a maioria fica se lamentando reclamando e não conseguem sair do lugar então a minoria que tem sucesso é a minoria que se jogou que acreditou que empreendeu que entendeu que realmente tem um preço a ser pago e o preço a ser pago às vezes é você se dedicar horas de estudo o preço a ser pago às vezes é você escutar palavras negativas o preço a pagar é você às vezes ter que abrir mão de coisas de tempo de grana de um tempo com a família um tempo com o filho um tempo com a esposa para você poder se dedicar ao trabalho se entregar mas esse preço que você paga ele tem a compensação depois quando você alcança o sucesso que você alcança o objetivo e fala assim cara que legal a minha trajetória então assim tem até um amigo que uma vez falou pra mim uma fala que é bem interessante que melhor do que você chegar no pódio que o pódio é instante você chegou ali você foi campeão você recebeu o prêmio melhor do que o pódio é você curtir a trajetória então meu conselho é se joga perfeito e curta a trajetória perfeito demais eu acho que é um ponto muito importante a gente até eu queria até falar uma coisa eu dou palestra em alguns lugares e hoje eu tenho uma e eu separei uma frase que eu quero até compartilhar aqui com vocês porque eu vejo que tem muita gente que os pais instruem a pessoa vai estudar vai fazer esse concurso público e as vezes o cara é um empreendedor e quer empreender mas os pais repreendem não sei o que ouça seus pais ouça seus pais mas escute quem chegou onde você quer chegar você tem que ouvir você tem que respeitar são seus pais é uma hierarquia familiar você tem que ouvir fale pai mãe eu respeito você admiro você mas não é o caminho que eu quero seguir sim isso que você está falando é a minha história eu pai mecânico e mãe do lar e na cabeça deles eu tinha que ser assalariado porque eu desde muito novo eu entendi que se eu fosse assalariado eu não ia poder ter a vida que eu gostaria eu sempre fui um cara que tive bom gosto eu gostava de roupas caras eu gostava de ir em bons lugares eu gostava de comer comidas legais e eu sabia que se eu fosse um cara assalariado eu estaria limitado e que eu não conseguiria ter a vida que eu gostaria e foi aí que eu resolvi empreender e quando eu resolvi empreender eu fui muito questionado porque na cabeça dos meus pais era um absurdo eu era um sonhador porque eu não poderia como é que seria se quando chegasse na época da aposentadoria porque é isso porque é aquilo que o salário é certinho que enfim essa série de questionamentos e em nenhum momento eu desrespeitei meus pais mas eu fiz exatamente o que você falou eu comecei a olhar para pessoas que tinham a vida que eu gostaria de ter como que essas pessoas chegaram qual foi a trajetória o que eles fizeram porque essas pessoas sim eram referência para mim o que minha mãe e meu pai falavam para mim eu respeitava porque eram meus pais eu não poderia desrespeitar nunca porém eles não eram referência para mim porque o meu pai era salariado e minha mãe era do lar e essa não era a vida que eu gostaria de ter a referência profissional para mim era aquele camarada ali que tinha a vida que eu almejava e eu tinha que saber qual foi a trajetória o que ele fez para chegar ali e me inspirar aí sim aí sim eu cheguei consegui hoje em dia ganhei o reconhecimento meu pai faleceu há uns anos mas minha mãe fala assim é cara você conseguiu e é legal isso depois que você consegue e o reconhecimento a gente conversando esses dias ela mora no Rio de Janeiro mas de vez em quando ela vai na minha casa a gente conversando o quanto que foi difícil esse relacionamento com meu pai com a minha mãe na época que eu resolvi empreender o quanto que eu fui questionado e o quanto que eu fui persistente e consegui chegar onde eu cheguei e hoje eu sou admirado por chegar onde eu cheguei apesar de todos esses questionamentos dele mesmo minha mãe falando assim eu mesmo questionei demais questionei muito isso é uma crença limitante porque a gente não pode culpar nem seu pai nem sua mãe porque eles queriam te aconselhar o que eles achavam que era o correto que eles pensariam em fazer se fossem você o que era maravilhoso pra eles eles me questionavam porque eles queriam pra mim o que eles achavam que era maravilhoso pra eles mas que não era bom pra mim não era o que eu queria e eu acho legal ter esse respeito essa gratidão e ter quebrado essa crença limitante porque tenho certeza que você quebrou uma crença de décadas da sua família e a pessoa que está ouvindo esse podcast aqui com certeza várias pessoas passam por isso e é assim seja persistente e fazer exatamente o que você falou começa a olhar quem tem o resultado que você quer ter essas pessoas são referências nunca desrespeitando quem está próximo de você a sua esposa a sua mãe o seu pai nunca desrespeitando mas olha pra quem tem o resultado e a vida que você quer ter essas pessoas são referência pra você perfeito Léo e principalmente pra pessoa que assistiu ou ouviu esse podcast qual que é o seu Instagram pra pessoa entrar em contato com você simples é agência do Léo no Instagram agência do Léo arroba agência do Léo e vai estar aqui na descrição também Léo obrigado demais por todos os insights pela sua história por tudo que você vem construindo e principalmente não falando só como empresa mas como eu sou o rosto da Cachipanda e tirando um pouco dessa persona de Felipe da Cachipanda como o Felipe Pessoa queria te agradecer por ter te conhecido e principalmente essa história tão impactante que você tem e não só do resultado que você trouxe mas pela pessoa que você mostrou você aqui e todo ser humano que você está se tornando eu tenho certeza que você já já atingiu o seu objetivo aqui na Terra e vai só impulsionar cada vez mais eu como pessoa fiquei muito feliz e pra você que está em casa que assim como eu gostou muito de participar desse episódio eu queria falar pra você deixa o like se inscreva no canal se você está no Spotify ativa o sininho e principalmente avalia porque pra mim é muito importante pra saber se você está gostando uma coisa nova que chegou aqui no Spotify é a opção de você poder comentar assim eu entro em contato com você converso contigo e você deixa o seu feedback sobre vários episódios aqui e olha eu fico muito grato porque a gente passou dessa próxima fase do prêmio MPB a gente agora pô além de ser condecorado como um dos melhores podcasts agora no nicho de marketing comunicação e vendas a gente está passando pro próximo nível que era o prêmio iBest então aqui na descrição tem o link pra você participar da nossa votação do prêmio MPB deixa aqui embaixo clica no link e já vota lá no nicho de marketing comunicação e vendas vota no pandacast que você não vai estar só impulsionando aqui o nosso podcast você tem que entender que a gente não é o fim a gente é só um meio pra poder inspirar pessoas como você a conseguirem conseguir atingir os objetivos da sua vida ou seja vender mais ter a operação que você sempre sonhou aqui dentro da Catpanda vender ter sua loja online sua operação de infoprodutos sua mentoria isso tudo é um meio mas pra você conseguir o dinheiro pra você conseguir impulsionar outros sonhos então o pandacast é só uma forma de conseguir fazer com que você esteja mais perto de realizar o que você deseja então se você quiser criar uma conta na Catpanda tá na descrição aqui embaixo e principalmente se você quer ver episódios como esse aqui no Spotify ou no Youtube já se inscreva no canal ative o sininho e eu vejo você no próximo pandacast tchau 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 Obrigado.